Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal, hoje é sexta-feira, agora já é um pouquinho tarde, 9 e meia da manhã, eu acabei de chegar em casa, eu saí bem cedinho hoje, antes das 8, eram as 7 e 20 mais ou menos a hora que eu saí de casa, fui acompanhar minha mãe no médico novamente, ela tinha um exame pra fazer, precisava de acompanhante, então eu fui com ela, e aí, coitadinha, ela acabou passando mal no exame, então a gente acabou demorando mais do que o previsto, aproveitei pra passar na igreja, que eu precisava pegar o certificado do curso de batismo que eu fiz, pra levar lá na igreja onde a gente vai batizar nosso afiliado, enfim, e acabei de chegar em casa, preciso recolher as roupas que eu lavei ontem, as roupas de cama e as toalhas de banho, tem a louça de ontem pra recolher ainda, porque como eu saí bem cedinho, eu não consegui fazer nada aqui em casa, só acordei, tomei banho, me arrumei e saí, então eu vou levar vocês junto comigo aí, como eu falei, é sexta-feira, então eu tô pretendendo fazer uma jantinha, inclusive, acabei de postar pra vocês lá no Instagram, uma caixinha pra vocês me darem ideia do que eu cozinhar, porque eu quero fazer uma jantinha pra mim e pro marido, só que tô sem criatividade, e vocês sempre me pedem pra eu gravar receitinhas aqui, eu sempre gosto de colocar pelo menos uma receita, ou uma dica de alguma coisa pra comer aqui durante os meus vlogs, porque eu sei que vocês gostam e eu também amo cozinhar, né, então é um prazer poder compartilhar essas coisas com vocês, então hoje provavelmente teremos uma jantinha gostosa e com o que tem em casa mesmo, não pretendo ir no mercado, comprar nada, até porque nem tem jeito, o vale já se esgotou esse mês, ele vira só na quarta-feira, então depois aí eu programa alguma jantinha com alguma coisa diferente, que aí eu compro no mercado pra fazer pra vocês, mas hoje vai ser alguma jantinha com o que tem aqui em casa mesmo, mas aí pretendo gravar pra vocês, tá bom? É isso, bora lá pro dia então. Eu nem tinha vindo aqui pro quarto ainda, que como eu falei, saí cedo, o marido que arrumou a cama, mas tá tudo ok, né, pelo visto ele arrumou e depois deu uma deitada aqui, eu só vou, vocês sabem, eu gosto de tirar esse carregador pra não ficar essa fiarada, eu saí tão depressa que eu esqueci até de pegar o meu relógio, mas é isso, vou só então dar uma esticadinha na cama, guardar essas coisinhas, que eu não gosto que fique essa baguncinha. Gente, eu fui recolher o carregador aqui, e ó, tá vendo como tá cheio de pelinho? Eu lembrei que hoje é sexta-feira, é dia de manutenção semanal, né, então eu vou aproveitar também, já preciso tirar o pó dos móveis, passar um aspirador, tudo aqui dentro, provavelmente também vai tá precisando higienizar os banheiros, né, eu gosto sempre de passar um paninho com álcool aqui nas torneiras, nessa bancada, abanar os tapetes, eu já tava me esquecendo disso, ainda bem que eu vim dar uma conferida aqui dentro e acabei lembrando. Mas por aqui, no geral, né, eu acho que eu vou tirar esse computador aqui, que no final de semana não pretendo trabalhar, então posso levar isso aqui pra lá, pra ficar também mais limpa essa visão. E aqui na sala tá tudo bem? A Luna tá aqui no sofá, ali tá a loucinha, ó, que eu preciso recolher, e aqui na churrasqueira onde tá as roupas de cama, ó, o lençol de elástico, e ali no outro varal tá as franhas de travesseiro e tudo mais. E aí, aqui na lavanderia é onde tá as toalhas de banho, que também vou recolher, guardar, limpar esse cantinho aqui da Luna, trocar a fralda, limpar esse chão, aí quando eu limpo aqui a lavanderia, eu já aproveito e passo o pano aqui nesse chão da cozinha toda. Então é isso, vou começar por essa loucinha aqui, guardando tudo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, gente, como vocês viram, eu coloquei os panos de prato pra bater, tá? Então eles estão aqui lavando, aí aqui eu já dobrei as fronhas, a toalha de banho, agora eu vou recolher lá as coisas que tá na churrasqueira e a gente vai guardar tudo isso aqui. Prontinho, ó, gente, a roupa de cama, as toalhas de banho, tudo arrumadinho aqui no roupeiro. Agora, com tudo aqui em ordem, eu resolvi não tirar meu computador daqui, porque eu vou aproveitar agora a tarde, que eu gosto de ficar nesse ambiente pra estudar, trabalhar, então eu vou deixar ele aqui, aí no finalzinho da tarde eu tiro. Mas agora, aproveitando que tá tudo arrumadinho, eu venho com o aspirador, vou passar na casa toda. Mentira, gente, antes do aspirador eu vou vir tirando o pó dos móveis. Eu só passo assim por cima mesmo, só pra tirar essa poeirinha que acumula durante a semana, tá? Não é nada demais assim igual eu faço na faxina, não. Eu só passo assim por cima. Gente, agora que eu tirei pó de tudo, higienizei aqui a bancada, as torneiras, o vaso, abanei os tapetes, agora sim eu vou aspirar a casa toda. Gente, chão aspirado e agora a única coisa que falta é passar um pano aqui nesse chão, lá na lavanderia principalmente, né? E aí como eu venho aqui pra cozinha, eu acho que eu já vou aproveitar e passar toda nessa área social aqui, porque como é o porcelanato, aparece mais, né? Naquele piso não aparece nada de sujeira, gente. Hora que limpa ele fica brilhando, você sabe que tá limpinho, né? Mas no dia a dia, sim, é muito difícil ver marca de sujeira, alguma coisa. Já esse aqui aparece um pouquinho mais. Então aí eu já venho com o pano aqui, já limpo e já fica tudo limpinho. Passei pano tudo aqui, a câmera ficou virada só pra lá, mas eu passei aqui, ó, tá bem limpinho. Aqui na lavanderia também, já troquei a fraldinha da Luna. Lavei esses panos aqui, porque aí eu uso separado, já falei pra vocês, né? Esse aqui é só pra passar aqui na lavanderia, caso do xixi da Luna, e esse aqui pra passar na casa toda. E aí eu usei esse paninho pra limpar os móveis, também já lavei, esfreguei, e vou estender junto com os panos de prato, que já terminaram de bater também. Uma horinha que eu tirei da minha sexta-feira pra deixar a casa toda em ordem pro final de semana. Não tem sensação melhor que isso. Agora, como falta um tempinho pra eu almoçar ainda, eu vou aproveitar e fazer umas coisinhas que eu tenho que fazer aqui de trabalho. Hora do almoço, peguei minha marmitinha aqui. Ontem eu fiz esse franguinho, era pra ser um fricassê, né? Mas aí não tinha queijo mussarela pra colocar no forno gratinar. Então, é só o frango desfiado, e aí o molho do fricassê eu faço com uma latinha de milho e uma caixinha de creme de leite. Aí tempero bem, aí tem arroz e franguinho aqui. Essa vai ser minha marmita de hoje, que foi a jantinha de ontem. E, gente, pensa que eu não consegui abrir esse potinho. Meu Deus, acho que pegou pressão, alguma coisa, e foi difícil, hein? Agora eu esquento no micro-ondas mesmo e é só comer. Terminei de almoçar, gente, fiquei um tempinho ali no sofá, e aí meu pai e meu irmão passaram aqui. Eu já falei pra vocês que o apartamento de cima aqui do prédio do meu irmão, né? Ele vai alugar, mas ainda tá fazendo algumas coisas que precisava fazer antes do inquilino pegar a chave e tal. E aí eles passaram aqui no horário de almoço deles pra dar uma olhada. E aí já aproveitaram pra passar aqui pra me dar um oi. E aí foi bom que eu já despertei e saí do sofá, que eu preciso dar continuidade aqui. Agora eu vou dar uma pausa aqui no vlog, porque eu vou gravar um outro vídeo, né? Esse vídeo vocês estão assistindo na segunda. E agora eu vou gravar o vídeo da quarta-feira, aproveitar esse horário de almoço aqui, que fica um silêncio aqui no prédio, porque daí é proibido trabalhar, né? Com barulho de obra e tal. Então eu vou aproveitar pra gravar esse vídeo agora. E hoje ainda eu tenho que passar roupa também. Então já já eu volto aqui pra gente passar roupa juntinhas. Bom, já finalizei o vídeo que eu tinha que gravar. E aí, nossa, minha garganta tá falhando, gente. Que eu ainda tô com resquício de tosse da dor de garganta que eu tive semana passada. Vocês acreditam? Enfim, se falhar alguma coisa aí, vocês me perdoem. Acabei o vídeo no momento certo, porque... Barulho de obra já. O pessoal já voltou a trabalhar, né? Já é mais de uma e meia da tarde. Então não tem nem como reclamar. Mas deu tempo de eu gravar meu vídeo e tá tudo certo. O vídeo de quarta-feira, pra quem for ficar curiosa, é um vídeo daquele quadro reagindo às coisas do enxoval, os itens do enxoval, né? Só que dessa vez eu gravei num formato diferente, mostrando pra vocês os itens mesmo, que eu acho que vai ficar mais interessante. Inclusive, isso foi sugestão de vocês. Então, muito obrigada. Os vídeos desse quadro estavam tendo menos visualizações, né? E eu tava procurando alternativas de fazer esse vídeo de forma diferente, pra que agradasse mais pessoas. E vocês também me mandaram várias sugestões, várias dicas. E aí eu acabei decidindo gravar hoje nesse formato diferente. Então, se você tiver interesse em assistir esse vídeo, não esqueça quarta-feira, meio-dia, aqui no canal, tá bom? Ó o barulho de obra. Bom, gente, agora como eu falei, eu preciso passar a roupa. E agora, mais do que nunca, eu preciso acelerar aí, porque eu consegui marcar o exame da Luna. Ela precisa fazer exame de sangue pra hoje às 4 horas da tarde. Então, eu preciso terminar de passar a roupa aí até às 4 pra conseguir levar ela lá, tá bom? É isso, agora bora passar a roupa. Gente, olha isso. Olha isso. Ô, meu Deus, cuidou. Mal sabe que vai levar a colhada hoje. Tudo prontinho aqui pra passar a roupa. Hoje não tem muito, ó. Só tem duas camisetas do marido. As 5 camisas, né, de toda semana. Que são as camisas que ele usou pra atrapalhar na semana passada. Uma bermuda. Uma calça. E esses aqui são pijamas. É... Que eu não passo perfeitamente, mas eu gosto de dar uma alisada. Pra gente dormir gostosinho, né? Então... Esse aqui eu só dou uma enganada mesmo. Pra dobrar e colocar nas gavetas bonitinho. E é isso. Agora é a hora de passar a roupa. E é a hora de passar a roupa. E é a hora de passar a roupa. Comecei a guardar as roupas por aqui. Tava quase esquecendo de mostrar pra vocês. Já guardei as minhas. E a calça e a bermuda do marido. Agora falta guardar essas aqui, ó. Tudo passadinho. Graças a Deus. Prontinho, gente. Tudo guardado. Já desmontei a tábua. Guardei todas as coisas. Gente, aquela hora eu mostrei pra vocês guardando as roupas que eu já tinha passado. E aí tava no horário de levar a Luna. Colher o sangue que eu falei pra vocês que ela tinha hoje quatro horas. E aí já levei ela. Acabei de voltar. Vou lavar uma loucinha que tem aqui. Suja pouca coisa. Foi aquele pote que eu almocei que eu ainda não lavei. E tem um pratinho também que o marido tomou café. Já vou lavar essa loucinha. E agora eu tô aqui quebrando a cabeça. O que que eu vou fazer de jantar ainda? Não decidi. Porque eu preciso tirar a carne pra descongelar, né? Só que eu não sei ainda o que fazer, gente. E eu abri a caixinha lá. E muita gente mandou. Até me enchei a boca d'água. Um macarrão bem molhudo. Nossa. Eu tô a semana inteira falando pro marido. Que vontade de comer uma macarronada com carne moída. Molho vermelho e creme de leite. Assim, sabe aquele molho rosê? Eu amo. Amo, gente. Não sei não se eu não vou ceder, viu? Vou esperar o marido chegar. Pra ele me ajudar. Às vezes ele tá com vontade de comer alguma coisa também. Daí ele fala. A gente vê o que a gente vai comer. Mas é isso. Agora eu vou lavar essa loucinha aqui. Daí acho que eu vou tomar um banho. Já ficar tranquila. Esse vídeo que eu tô gravando na sexta. É o vídeo que vocês estão assistindo na segunda, né? Então provavelmente eu vou editar. Provavelmente não. Eu vou ter que editar ele no final de semana. Acho que eu vou editar no domingo. Não sei. Mas hoje eu não vou editar, não. Vou gravar o dia todo aí pra vocês. E aí eu edito ao sábado ou domingo. Então por agora eu já não tenho mais nada pra fazer. Quero estudar. Mas aí eu acho que eu vou tomar um banho primeiro. Ficar tranquilinha. E aí depois que o marido chegar ele também vai tomar banho. Aí ele gosta de ficar no computador dele também. Jogar um joguinho, alguma coisa. Enquanto isso eu estudo. E aí depois a gente faz a jantinha. Fica juntos e curte a noite. Mas por agora é isso. Vou lavar a loucinha ali. Loucinha lavada. E como vocês viram eu já sequei, já guardei. Justamente pra ficar já assim tudo limpinho. O marido chegou, gente. E aí eu resolvi tirar uma carne moída. Provavelmente ela não vai descongelar a tempo, né? Mas daí eu termino de descongelar lá no micro-ondas. Mas aí eu tô em dúvida. Entre uma gordice e uma coisa saudável. Tô em dúvida em fazer hambúrguer na iFryer. Aí só o hambúrguer, né? Com salada, sem pão, essas coisas aradas. Ou fazer a macarronada com carne moída, que eu tô com lombriga. Já foi um gatilho eu ter tirado justamente a carne moída, né? Que é uma coisa que eu tô com lombriga do macarrão. Mas enfim, vou deixar descongelando aqui. Na hora de fazer, eu decido. Gente, mais uma vez, tá? Não me interpretem mal. Nossa, eu ainda nem tomei banho. Agora eu falei que eu ia tomar banho. Ainda não tomei. Fiquei ali no sofá. E o marido chegou agora. Enfim, não me interpretem mal. Não é que eu, nossa, eu nunca mais vou comer macarrão. Nunca mais, não é isso. É que, como eu falei, a gente tá buscando um estilo de vida mais saudável. E se toda vez que a gente sentir vontade de comer alguma coisa, a gente ir lá e comer, a hora que a gente vê, a gente não tá mais focado, né? Não tá seguindo um propósito. Então, é só por esse motivo, tá? Mas tem grandes chances de eu fazer um macarrão com carne moída. Ah, eu ia falar pra vocês que durante esse tempinho que tá aqui na minha cidade, esse friozinho, favorece pra gente querer comer uma coisinha assim que abraça, sabe? Tipo, uma macarronada. Aqui hoje na minha cidade tá, deixa eu ver, 13 graus tava. Agora deve tá, não, agora já tá baixando. 15 graus agora. Então, é fresquinho, né? Mas, enfim, é isso. Independente do que eu for fazer, independente de qual vai ser a nossa janta, eu vou filmar aqui e mostrar pra vocês alguma receitinha, seja ela saudável ou seja ela não tão saudável assim. E é isso. Gente, eu ia filmar pra vocês arrumadinho, o jeito que eu tinha arrumado o sofá pra nossa noite de cinema, né? Mas o senhor, meu marido, já bagunçou tudo. Enfim, abriu o sofá que a gente tá amando ficar a noite no sofá, esse friozinho, a gente pega as mantinhas, travesseiro, aquela pitoca ali. E aí a gente vai aproveitar, assistir filminho. Já fechei a janela aqui, ó. Aí fica tudo escurinho. Eu encosto a porta ali da lavanderia também, pra não ver claridade, porque ainda é 6 e meia, né? 6 e 40, então ainda tá claro. E é isso. Agora a gente vai começar o nosso sextou. É, gente. Olha isso. Olha onde a gente veio parar. Esse é o senhor, meu marido. Não teve nem macarrão e nem hambúrguer. Foi pizza. Ó, céus. Ele tava com vontade. E é isso. Vai ser isso pra hoje. Passando aqui pra finalizar esse vídeo, e na sexta-feira, vocês viram aí o que acabou acontecendo, né? Eu pensei várias vezes em tentar editar o vídeo, tirando as partes em que eu falei, né? Que eu tava buscando fazer uma jantinha saudável. Até porque no final, deu no que deu, e acabaria ficando hipócrita da minha parte, né? Eu tentando tanto buscar alguma opção saudável. E no fim, a gente comeu a opção nada saudável, né? A pior opção que poderia ter. Mas eu resolvi deixar e compartilhar com vocês a minha vida real, como ela é, né? Não faria sentido eu editar esse meu dia e tentar mostrar pra vocês uma coisa perfeita. Uma coisa que não aconteceu. Que não foi nada perfeito. Fugiu completamente do meu planejado, né? Mas eu acho que, mesmo assim, faz parte da vida. Eu acho que a vida real, ela é justamente assim. Ela é um equilíbrio, né? De coisas que a gente consegue controlar. Que a gente consegue optar sempre pelo aquilo que a gente quer, pelo aquilo que a gente busca, seguindo o nosso propósito. E também existe o lado em que, às vezes, a gente não consegue seguir esse nosso propósito. Que a gente não consegue ser tão firme e acaba abrindo exceções. E eu acho que não tem problema nenhum disso. Não tem problema nenhum comer uma pizza, como eu falei pra vocês. A gente pretende viver uma vida equilibrada. A gente não pretende deixar de comer algum alimento específico pro resto da vida. A gente tá simplesmente tentando mudar os nossos hábitos e levar um estilo de vida mais saudável. Desde que a gente casou, a gente não tinha pedido pizza aqui em casa. Eu confesso pra vocês que eu sou zero fã de pizza. Mas o marido, ele é simplesmente apaixonado. E aquele dia, a gente tava num dia tão gostoso. Ali no sofá, chuva caindo lá fora. O apartamento todo escurinho. A gente assistindo filme. E eu confesso que eu tava com preguiça de fazer janta. Já tinha feito a semana toda, né? Tava cansada que sexta-feira eu trabalhei um monte. Fiz um monte de coisa. Então, assim, não tinha problema nenhum, né? Ali eu não vi problema nenhum em abrir a secessão e deixar a gente viver o momento que a gente queria viver ali naquela hora. Depois a gente arca com as consequências. No outro dia, a gente retomou. A gente fez diferente. A gente optou por coisas mais saudáveis. E eu acho que a chave do processo é justamente esse. É você viver as suas falhas, né? É arcar com a consequência das coisas que você escolhe ali naquele momento viver. E mesmo assim, não desistir do processo todo. Não largar a mão daquele propósito que você tava seguindo. É simplesmente abrir uma exceção ali e no outro dia tudo volta ao normal. Você volta com os hábitos que você tava trabalhando na sua vida. E com certeza esses momentos, essas opções, essas exceções que a gente abre tem que ser, né? E devem ser e acabam sendo a minoria nesse processo todo. E a maioria repleto de escolhas boas, né? De opções saudáveis. E é isso que faz a gente viver um estilo de vida saudável. Então, é isso. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado aí de eu ter mostrado a vida real como ela é. Eu sempre falo aqui pra vocês, tento trazer os meus vídeos da forma mais real possível porque eu não vejo sentido de editar um vídeo e pintar um vídeo assim de uma forma perfeita só pra mostrar pra vocês, pra que vocês achem que eu tenho uma vida perfeita. Longe disso, eu sou uma pessoa normal. Tenho as minhas falhas, tenho os meus defeitos. Vocês vão acompanhar a minha vida toda assim. Eu espero porque eu amo gravar a minha vida pra vocês. E vocês vão ver aí que eu mostro realmente a minha vida real. e pretendo e peço a Deus que eu continue a cada vídeo sendo cada vez mais real e mais transparente pra vocês, tá? Porque eu acredito que a internet tá precisando de fato dessas pessoas reais, né? Então, é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de curtir aqui embaixo. Se ainda não for inscrito no canal, já se inscrever. E não esquece de deixar o seu comentário aqui também falando o que você achou desse vídeo, tá bom? Era isso. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!